Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às seis horas, haverá audiência pública da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher sobre políticas de atenção e assistência à saúde da mulher no município de São Paulo. É no auditório Prestes Maia. Em seguida, às sete, tem solenidade em comemoração aos 25 anos da Rádio 9 de julho. Será no Salão Nobre, aqui na Câmara. E no mesmo horário, haverá sessão solene para entrega de medalha tiradentes e diploma de reconhecimento aos policiais militares, civis e GCMs. É no plenário 1º de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. E aí